TOURO Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você está completamente voltado para dentro, mas terá inspiração para avançar em seus projetos. Você está gastando muita energia e o cansaço poderia prejudicá-lo. Aproveite o tempo para recarregar as suas baterias em um ambiente calmo e solitário. Você oscila entre o desprezo frio e entusiasmo exagerado, o que é confuso para aqueles que o rodeiam. Tente encontrar um ponto de equilíbrio. O céu está azul sobre sua vida amorosa. Mensagens circulam facilmente e você vai entender instintivamente o seu parceiro. Aproveite ao máximo para dedicar mais tempo ao seu relacionamento e suavizar suas diferenças. Dinheiro A perfeição não é deste mundo. Seja flexível em suas negociações hoje. Elas devem continuar por algum tempo. Trabalho Você pode ver mais claramente através de outras pessoas por conta própria. Não seja muito crítico. Tenha um bom dia touro. Até amanhã.